Oi, Giovana, tudo bem? Tudo! Giovana, como que você descobriu o autismo? Bom, a minha mãe que falou comigo, sabe? Ela falou que eu era autista. Aí eu entendi por que eu era tão diferente das crianças que eu agia. Por exemplo, toda vez que eu andava no meu jeito, as crianças ficavam imitando o que eu fazia. Bem, era estranho, porque eu não fazia nada... Ela ficava não andava daquele jeito. E também, eu era a única que ficava observando as formigas. Só ficava olhando as formigas andando em fila. E não ficava nem correndo, só ficava... E eu ficava o tempo todo quieta, sem falar nada. Pois é, é assim que seja o autismo, né? A gente tem coisas que a gente... E também tem... Eu tinha até dificuldade de falar correto e também de ler naquela época. Entende, pessoal? Isso, mas se vocês ajudarem o autista, aí ele consegue. Isso que importa, né? Então, quem gostou, podem dar os criações. E se divirtem-se! Tchau, tchau! Obrigado.